Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Mas agora eu mantenho muito bem Então eu vou esquecer o número de número Eu acho que eu estou muito feliz Eu acho que eu estou muito bem Eu acho que é um tempo de ter mais tempo E um tempo de ter mais tempo Eu não sei se eu gostei Eu gostei do meu tempo Eu gostei do meu tempo Eu gostei do meu tempo Mas eu gostei do meu tempo Depois de estudar, eu gostaria de fazer o meu computador Mas, eu acho que em muitas entrevistas, eu já falo sobre isso Eu já falo sobre isso Eu já estava em uma empresa de prodigio Eu acho que é muito bom Ele cresceu... 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 Então, depois, eu saio de uma empresa de prodigio E depois, eu saio de prodigio e tudo bem... Eu tô muito feliz Porque eu, eu estou a vozionista Eu estou pendendo de role de filmes Contrível de DVD É um monte de cansa Então, a gente tem muita Alguns por parte de um de série Mas eles ainda não há o momento de filmes posso dizer que vem para quando vem de trono Eu não sou uma grande 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 Mas posso dizer que não soube aquilo de que o Main É seu favorito E eu também soube que a minha audiência tem很多 deänger Eu tenho atendido tantas poca o heter, especialmente a popular da皇帝 Claro, eu tenho atendido em outras pessoas Eu tenho atendido em um bom do crime E já fazende o senhor. E já fazende o senhor da senhor. Mas ele não é pequeno. Mas não é tão assim. Hey, it's good to be back home again Oh, baby, now Sometime this old farm feels like a long-lost friend I said, hey, it's good to be back home again I said, hey, it's good to be back home again I said, hey, it's good to be back home again